Oi, Laura! Tudo bom? Vamos falar de desapego, não é, Laura? Uma palavra que nunca foi tão usada quanto agora, não é? É verdade, né, cara? Nessa época que está todo mundo em casa, a maioria das pessoas estão em casa, assim que nem eu, que nem tu, né? Nada melhor do que dar uma ajeitada naquela cristaleira, naquele armário, naquelas coisas que estão paradas e que a gente nem precisa, que não fazem nem mais sentido, né, a ter. Laura, me diz uma coisa, tu estavas comentando comigo nos bastidores que as pessoas têm te procurado muito para comprar também, não é? E vocês, como essa compra provavelmente vai vir com muita força quando terminar a quarentena, em função daquilo que as pessoas viram que estão faltando nessas casas, não é? Tu vai ter coisas também para venda? Pois é, Carmen, a gente vai ter, já estamos contatando as pessoas, as pessoas estão ligando, né, para fazer vendas nas residências, porque o que é o nosso trabalho? Eu entro dentro de um local, né, seja uma casa, é um negócio, e eu vi móveis, objetos de decoração, objetos do dia a dia, de eletrodomésticos, enfim, tudo no próprio local, na própria residência, cara. Então, o que eu tenho dado retorno para as pessoas, assim, olha, isso vai passar, daqui a pouco vai passar, essa vida todo mundo sem sair, e nós vamos retomar as vendas, né, e daí o nosso trabalho é assim, eu, por exemplo, ano passado, a gente teve uma cliente querida que morava com a filha numa casa grande, a filha acabou indo morar em São Paulo, trabalhar, e se mudou, e essa nossa cliente, o que ela fez? Ela acabou tirando umas férias, foi para Maceiós, se apaixonou, e acabou se mudou para lá, porque nesse meio do tempo elas... É, daí o que que aconteceu? A gente entrou dentro da casa dessa cliente e vendemos tudo, cara, e eu fico, e eu vejo, assim, quando a gente termina a venda, que muitas vezes a casa fica vazia, que a gente esvazia, como essas pessoas ficam felizes, porque foi um ciclo que fechou, que elas... que passou e elas podem ir para uma nova etapa, né? E dá uma sensação, assim, de liberdade e de leveza muito grande, não é, Laura? Que tu sabe que tu tá indo e não tá deixando nada pra trás, mesmo que sejam coisas materiais, não é? Mas a impressão que a gente tem é que essas coisas materiais é que nos deixam, assim, enraizadas também em algum lugar, não é? É, porque a gente sabe, muitas vezes, tu tem, às vezes, lá uma residência, um apartamento, um local de trabalho que tá fechado, já, às vezes, há bastante tempo, que aqui tem um custo afetivo, emocional, um custo financeiro de manter também, e as coisas, muitas vezes, vão se estragando ali dentro, né, cara? Então, o que que é o meu trabalho e da minha equipe? A gente vai até esse local, a gente faz uma avaliação de tudo que tem, essa avaliação não é cobrada, ela é grátis, ou seja, o que que é avaliação? É dizer pra quem nos chamou, quem tá nos contratando, quanto de dinheiro é possível vender ali dentro, tá? É a primeira etapa. Depois eu entro com a minha equipe, a gente organiza tudo, faz a venda, e a nossa remuneração é um percentual sobre as vendas, cara. Ou seja, a pessoa não desembolsa nada até vender. Laura, me diz uma coisa, e essas pessoas que têm te contatado pra fazer compras, seja de uma geladeira, de um fogão, do que for, como é que elas ficam sabendo dessa venda, dessa oportunidade de comprar muito bem, não é? Certo, a gente divulga no nosso Facebook e no Instagram, e também se a pessoa quiser receber convite pelo WhatsApp, é só perguntar pelo Aris, que a gente manda convite também pelo WhatsApp, Carmen. Então tá, Laurinha, vamos em frente, não é? Porque a gente tem que se manter forte, bem de saúde, pra enfrentar tudo isso, né? Tá? Com certeza, um beijo grande, viu, e te cuida. Tchau, tchau.